Olá, meu nome é Amanda, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, estou em Vitória, no Jardim Camburi. Eu estou em Espírito Santo desde o dia 28, eu vim pra cá a passeio, pra curtir as minhas férias, e no domingo, dia 5, a polícia já estava de greve, desde o dia 4, então no domingo à noite, quando eu saí, eu fui na farmácia e presenciei um arrastão e tive que voltar pra casa correndo. E desde então, estou ilhada aqui, sem conseguir ir embora, porque eu ia embora na segunda, dia 6, mas devido ao vandalismo, o comércio fechou, os hospitais estão fechados, o IML anunciou o fechamento, tudo, tudo está parado, a cidade parou, devido à paralisação da PM e a todo o vandalismo que a cidade está sofrendo. E como eu vim de carro, eu não estou conseguindo voltar pra Minas, porque não tem comércio aberto, não tem nada aberto, a gente está preso dentro de casa, a violência lá fora é real, está acontecendo de verdade, eu presenciei. E infelizmente a gente está vivendo isso, a chegada do exército não surgiu efeito ainda, a gente está aqui hoje pela parte da manhã, eu pretendia tentar ir embora, porque alguns comércios aqui abriram, mas agora, na parte da tarde, já está todo mundo fechando as portas, porque começou a ter tiroteio, arrastões novamente e está todo mundo com medo e as coisas estão fechando e não tem mais nada aberto, o comércio não está conseguindo ficar aberto devido ao vandalismo e eu não estou conseguindo ir embora, estamos aqui assustados, com medo de sair na rua e com medo de ir embora, de pegar a estrada, está acontecendo esse tipo de coisa em todos os locais do estado e eu não sei mais como fazer para poder ir embora.